O Aço de Seda A reza nunca engana o sono, não O sol acorda, o gelo tem que derreter A noite desce, que é pro dia aparecer Vou levar a vida inteira pra entender Que mesmo só eu faço parte de você Vou levar a vida inteira pra entender Que mesmo só eu faço parte O cabo é que comanda a faca O carro é que dirige o homem O pombo é parte da estatua E o garfo só não mata fome, não Não vou negar aquilo que já disse a mais Você se engana, eu só quero ficar em paz Vou levar a vida inteira pra entender Que mesmo só eu faço parte de você Vou levar a vida inteira pra entender Que mesmo só eu faço parte de você O dente é parte da comida Em uma concha cabe o mar A volta para um Zéida E o mais difícil é a mar O sol acorda, o gelo tem que derreter A noite desce, que é pro dia aparecer Vou levar a vida inteira pra entender Que mesmo só eu faço parte E aí